Olá estranhos, tudo bom com vocês? No dia de hoje, segunda-feira, é dia de resumo de Legacies nesse canal e eu tô bem ansiosa pra falar do episódio dessa semana porém, tem uma péssima notícia pra falar pra vocês agora no comecinho é porque semana que vem não vai ter episódio de Legacies então segunda-feira que vem, já deixando bem claro que não vai ter vídeo, obviamente porque não vai ter episódio na semana, tá bom? E quem viu o episódio legendado nessa semana viu que o pessoal da Dark Subs me mandou um recadinho no final do episódio, gente eu fiquei muito feliz com isso eles são responsáveis pela legenda de Legacies então eu vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo porque sempre que sai legenda, eles postam lá na mesma hora pessoal, a legenda tá lá e às vezes eles falam ó, tá, falta tantos minutos, falta quantas, sei quantas horas então se você quiser ficar lá acompanhando quando vai sair a legenda, é só seguir eles o episódio ele foi muito legal, só que eu acho que foi mais pela interação dos personagens eu queria muito ver um episódio com a interação da Lizzie com a Hope e eu gostei muito disso, porque no episódio passado a gente teve uma interação maior da Hope com a Josie e aí agora foi a vez da Lizzie e é muito legal que a Hope ela não vê como uma competição às vezes até que sim, ela finge que não mas a Lizzie ela quer ganhar da Hope o tempo inteiro e aí no decorrer dos episódios você começa a perceber o porquê que a Lizzie é assim e não é por culpa da Hope, é por culpa do próprio Alaric é muito notável que o Alaric ele mimou as gêmeas assim e não só a Lizzie, né, que é a mais mimada como todo mundo fala mas assim, ele mimou muito as meninas querendo proteger elas de todo custo aquele pai super protetor e aí no final tem um momento que ele fala o motivo que eu confio na Hope não é algo que eu quero pra vocês então assim, ele confia na Hope e tudo mais porque ela já passou por muita coisa, né a gente que acompanhou The Originals a gente já viu tanto de coisa que a Hope já teve que passar na vida dela que ela teve que fazer, né então é por isso que ele tem essa confiança porque a Hope ela meio que foi obrigada a amadurecer enquanto as meninas elas estão vivendo a idade que elas têm, entendeu? e outra coisa que eu notei muito nas pessoas que têm assistido Legacies é que estão reclamando por ser teen porque tá focando na escola, porque os personagens são imaturos gente do céu, desde antes de lançar Legacies ainda quando eu tava passando The Originals eu tava fazendo vários vídeos de Legacies pra vocês e todas as vezes eu falei que a Julie Plec informou que essa série seria mais teen que ela seria mais leve que ela não teria tantas mortes quanto as outras séries que ela seria uma pegada totalmente diferente então se você não quer assistir uma série teen não assista eles são novos, eles são adolescentes por mais que eles são vampiros e não sei o que eles são muito novinhos eles estão se descobrindo e tudo mais na primeira temporada de The Vampire Diaries a Caroline também era imatura a Helena também era imatura a Bonnie também era imatura e nesse aspecto também é muito igual vocês estão julgando a série como se ela já tivesse 5 temporadas sendo que até agora só saiu 4 episódios então tem muita coisa pra acontecer o triângulo amoroso que a Julie Plec prometeu entre a Hope, o Rafael e o Landon pode rolar ainda, entendeu? a série tá só começando as coisas... o quebra-cabeça ele tá começando a ser montado ainda, entendeu? então tem muita coisa pra rolar então pelo amor de Deus, sosseguem aí que até eu que sou muito ansiosa tô conseguindo separar as coisas em relação ao vilão da semana eu acho que é questão de costume eu tô começando a acostumar apesar de ainda estar achando estranho o vilão dessa semana foi uma aranha olha, eu confesso que eu não gostei quando começaram a falar de aranha eu fiquei assim mano, que tipo de substância que a Julie Plec usou pra fazer esse vilão agora? mas assim, eu acho que a gente vai acostumar no decorrer da série porque a gente ainda está ligado nas outras séries e a gente vai ter que se desligar senão a gente vai ter que parar de assistir Legacy, gente porque é muito claro que é uma série diferente que apesar de estar no mesmo universo ela tem muitas coisas diferentes, entendeu? então ou a gente se acostuma ou a gente para de assistir coisas que eu não vou fazer porque eu tô amando bom, eu acho que o vilão, na verdade ele não foi tão bem trabalhado quanto o Gárgula, por exemplo porque o Gárgula, como eu disse pra vocês no resumo anterior ele contou a história dele e tal ele teve um foco no episódio só que esse episódio, ele teve mais um foco ali entre a interação dos alunos os alunos tentando descobrir o que foi no começo eles acharam que foi uma mordida de um vampiro, né? que inclusive encontraram a Dana com uma mordida e aí o Alderick e o Matt eles já deduziram que era a mordida de um vampiro e a gente também sei que quando a Dana apareceu viva lá na frente de todo mundo que foi uma cena totalmente... meu Deus ela não estava morta, né? obviamente bom, mas agora ela tá mas enfim e aí ela começa a vomitar meio que ela mesma como é... foi bem nojenta aquela cena então foi um vilão assim que eu não curti muito, sabe? eu curti as cenas do episódio a interação dos personagens mas o vilão em si eu não gostei mas uma coisa que eu gostei é que parece que este tal vilão ele meio que teve uma ligação com o vilão do episódio a seguir que vai... que apareceu um monstro lá cheio de lama um negócio preto parecendo petróleo que ali pra mim eu acho que é a Dana, né? pelo menos foi isso que eles... deu a entender eu acho que vai ser legal se acontecer isso porque é meio que uma ligação apesar de ser um vilão por semana é uma ligação entre eles pra quem me conhece bem vai se surpreender com o que eu vou falar eu não achei o Matt tão irritante no episódio eu achei que ele tava correto ele é o xerife da cidade e aí tudo bem ele tava investigando com a Laura que lá na floresta e tudo mais sabe? ele tava numa interação legal ali apesar de ele ter aparecido pouco graças a Deus que eu também não vou ficar querendo que o Matt apareça o tempo inteiro mas eu acho que ele tava ok no episódio não tava aquela... ele tava fazendo o trabalho dele entendeu? coisa que a xerife de Michigan Falls da época lá a mãe da Caroline ela fazia ela investigava só que aí o Matt ele cagou no final porque assim parece que ele esquece às vezes e é isso que me irrita no Matt que apesar dos seres sobrenaturais que já passaram na vida dele teve muitos bons também teve muita gente legal a Helena já foi uma vampira entendeu? a Caroline é uma vampira e são amigos dele há muito tempo e é isso que eu não gosto no Matt que ele age como se aquelas pessoas elas não fossem especiais na vida dele entendeu? e é isso que me incomoda chegando ao final ele acaba ameaçando as crianças do Alaric né? os alunos da escola e aí solta uma faixinha ali com a Alaric porque o Alaric já ameaçou uma se você ameaçar minhas crianças eu que vou atrás de você eu falei ih, vai começar a treta vai começar a chatice do Matt aí mesmo eu gostei porque a cada episódio tá aparecendo um personagem diferente né? e aí o meu ranço do episódio foi o Jed o alfa do Rafael que ele chega lá querendo botar a banca Rafael, você vai ter que fazer tudo que eu quero que não sei o que é aquela coisa que eu já não gostei entendeu? eu acho que ele chegou se achando demais e a gente já viu no episódio seguinte que ele vai maltratar do Landon também que eu já vou chegar no assunto do Landon, tá? mas enfim e aí o que aconteceu? eles meio que fizeram uma separação já começando com um romance ali entre a Josie e o Rafael que eu confesso que eu gostei eu tô passando por uma situação em Legacy que cada episódio eu tô shippando uma pessoa diferente Senhor me ajuda porque eu não tava mais shippando a Hope com o Landon aí eu voltei a shippar e aí eu tô shippando a Josie com o Rafael e aí eu tô shippando muito a Lizie com o Andy que foram incríveis nesse episódio e aí no final quando eles ficam presos ali numa teia de aranha depois que é meio estranho falar isso uma série de vampiros ficou preso numa teia de aranha depois que a Josie acalma o Rafael não sei o que que tá com aquele negócio de louco querendo sair né aquela raiva e aí eles ficam presos e como desculpinha Josie você pensa que eu não sei sua safadinha ela vai dar um beijo no Rafael pra poder sugar a magia dele com a desculpa que não tava conseguindo mexer as mãos sua safadinha né podia ter dado um beijo na bochecha alguma coisa do tipo que também é do lado ali né no nariz na orelha enfim mas minhas cenas preferidas sem dúvida foi eles lá na escola bicho que foz assim já chegaram numa cena maravilhosa que a Liz tá tentando fazer a sua entrada triunfal aí vai o Landon vai esbarra nela e ela fala meu Deus do céu a Liz ela é muito assim sabe ela é muito Caroline da vida e todo episódio eu vou falar a mesma coisa ela é muito muito Caroline querendo chamar atenção e fazendo drama gente eu olho pra Liz e eu vejo a Caroline e eu gosto dessa rivalidade entre os alunos da escola mas aí a gente notou que existem alguns alunos que não tem tanto essa rivalidade com eles assim só alguns né então eu acho que foi um episódio apesar do vilão foi leve foi engraçado foi divertido de assistir e também teve momentos da Liz com o MG eu acho que ela tá começando a deixar o negócio rolar ela começou a relaxar mais e o MG começou a ficar mais cara de pau ainda em cima dela né tem uma hora que ele fala nossa não consegui hipnotizar a menina que você tá muito concentrando assim eu fico olhando pra ela assim de um jeito que eu falei MG vai com calma meu querido ela fala cara eu tô de poliéster e ele fala mas você tá matando desse jeito e eu gostei muito dessa interação eu quero que role logo alguma coisa da Lizzie com o MG e eu tô notando que muita gente não gosta do MG eu não sei porquê gente eu acho que ele é só o personagem que tá se descobrindo eu sou apaixonada pelo MG eu acho que é um dos melhores personagens na verdade eu acho que eu gosto dele porque eu sou puxa saco porque o ator ele é maravilhoso ele já me respondeu no Instagram ele já curtiu coisa minha no Twitter eu acho ele incrível então eu acho que é por isso que eu gosto do personagem enfim eles acabam descobrindo que o Caleb né insuportável se eu já não tava gostando dele agora eu tô gostando menos ainda eu acho que ó gente que cara chato e aí ele tá se alimentando das pessoas o que é totalmente contra as regras né e aí ele meio que tá se encaminhando pra um vilão não sei se vocês perceberam isso ele em um momento ele acusa o Landon né falando nada disso aconteceu antes de você chegar você roubou a faca até que faz sentido né eu acho que eles podem trabalhar em alguma coisa com o Landon ainda sabe porque ele ainda tá meio sonso entendeu eu acho que eles podem trabalhar um pouquinho melhor com esse negócio da faca com o Landon tipo sei lá ele é o único que consegue destruir a faca ou algo do tipo sabe eu acho que seria bem interessante mas aí todo mundo fica achando que o Caleb que matou também a Dana e eu acho que faz total sentido se tivesse acontecido também eu acho que teria sido melhor do que aquela aranha horrorosa mas enfim e aí o Caleb no final ele acaba colocando as suas garrinhas pra fora o que eu também gostei bastante o Alarco acabou prendendo ele mas aí ele vai meio que pra cima do Matt também entendeu ele faz e aí ele vai se encaminhando para ser um futuro vilão e eu acho que seria muito interessante colocar um deles realmente como vilão eu sempre quis que isso acontecesse mas vamos ver como vai ser daqui pra frente né mas aí no final foi uma cena maravilhosa né da Lizzie da Josie da Hope fazendo magia juntas pra poder destruir a tal aranha mas também foi um tanto quanto nojento que o negócio explode aquela aquela coisa nojenta e quando ela sai eu fico a gente mas que nojo os caras estão simplesmente babando nas meninas o Rafael Lando e o M.D. eles estão secando elas elas nojentas daquele jeito parecendo que tomou um monte de ovado o que foi aquilo mas eu amei muito as cenas delas eu quero que elas sejam amigas que elas comecem a entender umas as outras mas eu quero que continue com essas briguinhas porque é legal porque é legal ver essa guerra entendeu porque as três é como se elas fossem irmãs real então assim essas briguinhas até que faz sentido até que fica legal sabe só que aí no final eu acho que a Liz ela vai começar a abaixar um pouquinho a guarda porque tem um momento que a Hope ela começa a falar sobre perdas e tudo mais a cara da Liz pra ela gente já me dá um fato de chorar porque eu lembro de The Read eu tô falando que essa série não tá me fazendo bem e ela começa a falar como superar as perdas e tudo mais e naquele momento você vê que a Liz entende ela e começa a perceber as coisas que a Hope já passou e ela fica ela dá uma meio que uma recuada sabe bom mas aí no final a Hope ela vai se desculpar com o Landon e assim é um personagem que ele pra mim tá em picos assim tem momentos dele que é legal tem momentos que não é tem momentos que ele se faz de sonso aí tem momentos que ele já não é mais tão sonso assim então é um personagem que ainda não entendi o que ele é pra que ele quer o que ele tá fazendo pra onde ele vai entendeu é um personagem que eu ainda não entendi qual que é a dele se ele realmente é um ser sobrenatural se ele não é eu não sei o que que tem no Landon entendeu só que assim não é um personagem que me irrita tanto quanto algumas pessoas as pessoas falam o Landon é insuportável nesse episódio ele até foi engraçado em alguns momentos até gostei de alguns momentos com ele nesse momento dele dando uma na Hope que ela vai pedir desculpa ele fala de confiança começa a falar um monte de coisa e cai fora só não quero que a Hope fica se rastejando pra ele porque ela é muito melhor do que isso mas sinceramente o Landon não é um personagem que me irrita me irrita não saber qual é a dele entendeu então eu quero saber eu quero que trabalhem melhor o personagem porque até agora a gente não entendeu qual que é a utilidade dele em Legacy e é legal ver que nem ele sabe qual que é a utilidade dele porque aí tem um momento que ele fala pra Hope que ele quer se encaixar e eu até fiquei um pouquinho com dó dele porque imagina o cara é o único humano até então humano que a gente não sabe e aí entendeu ele tá com vários seres sobrenaturais bruxas e lobisomens e vampiros e ele é o que entendeu o que eu tô fazendo aqui sabe aí até se ele for humano eu acho que vai ser interessante deixar o único humano na escola de seres sobrenaturais entendeu vai ser uma coisa meio louca né porque é muito óbvio que ele vai continuar na escola que é uma surpresa pra mim porque eu não imaginava que isso acontecesse bom esse foi o episódio de hoje mas uma curiosidade que talvez vocês não tenham notado esse episódio foi o primeiro crossover com a DC sim meus amigos eu me surpreendi muito com aquela cena logo no comecinho o MG ele começa a ter alguns pesadelos e aí um dos pesadelos dele ele é com Groot que vocês já viram ele em The Flash não é mesmo inclusive mostra assim também um quadrinho do Flash eu fiquei muito 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 feliz com isso já pensou não gente aí já seria viagem demais da Julie Plec colocar o Flash em Legacy pelo amor de Deus não vamos misturar as coisas não minha filha porque aí não vai gente do céu aí vai virar uma bagunça que eu não vou entender mais nada já comecei a imaginar que Supergirl Flash Arrow não 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 Julie Plec por favor vai com calma mas eu gostei de ver esse pequeno crossover que teve né bom e esse foi o vídeo de hoje lembrando que semana que vem não vai ter vídeo de Legacy justamente porque não tem episódio na semana então a gente se vê daqui duas semanas pra falar de Legacy mas calma que tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir por favor tem vários vídeos aí várias coisas de dezembro tá chegando que vai ter muita coisa pra vocês também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito vai dando aquele like aí me siga nas redes sociais que estou sempre lá falando com vocês tá bom um super beijo e até o próximo vídeo tchau